Olá, meus leitores lindos! Aqui é a Esté e hoje eu vou falar pra vocês sobre quais são as lojas que eu compro livros na internet e aquelas que eu passo longe. Então a primeira delas, a que leva mais meu dinheiro todos os meses, é a Amazon. Eu já conhecia a Amazon antes dela vir pro Brasil. Eu comprava na Amazon.com, que era onde eu importava alguns livros. Até pra quem viu o meu Bookshelf Tour, se você não viu, vou deixar o card aqui. A maioria dos livros que eu tenho em inglês, eu importei da Amazon. E aí hoje em dia eu compro na .com.br, porque eles fazem essa importação pra mim. Então ficam várias taxas e o frete pelo caminho, fica tudo bem mais barato. Então assim, a minha loja número um amorzinho é a Amazon, com certeza. Ainda mais agora que eles estão fazendo mais promoções agressivas. Em segundo lugar, o Submarino. Também compro muito pelo Submarino, as melhores ofertas estão lá. E com muita frequência tem aquela que é tipo 3 livros por R$30. Ou por eu ter o cartão do Submarino, porque eu compro bastante outras coisas também por lá. Eu tenho vários descontos. Então eu super confio no Submarino. Eles têm uma entrega muito rápida. A Amazon conseguiu passar eles. Assim, tem livros que eu compro num dia, chega no outro. Já é realmente muito rápido, no caso da Amazon. Mas Submarino tem uma entrega legal também. Eu nunca tive problemas. Mas pra São Paulo o frete não costuma ser caro. Eu sei que pra outros estados normalmente tem um problema. Mas como tem uma distribuidora do Submarino aqui em São Paulo, costuma não ser caro. Depois do Submarino, eu compro no Americanas. Eles são do mesmo grupo, mas não sei porquê. O Submarino sempre tem uma seleção melhor de livros. Mas quando eu não acho alguma coisa no Submarino, geralmente eu vou e procuro no Americanas. Porque existe uma probabilidade grande de ter lá também. Falando de lojas internacionais, novamente, eu compro na Book Depository. Que é uma loja que não tem frete pro mundo inteiro. Claro que isso acaba afetando o valor do produto, né? Então você tem que fazer aquele balanço. Ver se na Amazon vale mais a pena mesmo com frete. Porque às vezes na Book Depository tá mais caro. Lá eles vendem livros em dólar. E demora mais ou menos um mês pra chegar. Tem alguns livros da minha estande também em inglês que são de lá. Tive uma boa experiência. Chegou super certinho, só que demora um pouquinho mais. E aí você precisa ver o que vale a pena pra você, né? Se vai valer essa questão do frete ser mais barato ou não. Depende muito. E por último, uma livraria que eu compro mais fisicamente do que pela internet. Porque na internet é difícil ter promoção nessa livraria. É a Livraria Cultura. Eu gosto que alguns livros eu posso retirar lá. Um dos livros da minha coleção da Alice. Que é um de contos do Lewis Carroll que é enorme. Eu comprei lá por tipo R$25 e retirei na loja. Nem paguei frete. Então foi super tranquilo. Minha relação com a Livraria Cultura é mais o ambiente físico mesmo. Eu gosto muito do Conjunto Nacional. Frequento com uma certa... Vou lá com uma certa frequência. E toda vez que eu piso lá eu compro um livro. Porque o ambiente é tão convidativo. A experiência da livraria é tão legal que eu sempre acabo comprando. Não tem jeito. Mas aí eu prefiro o físico. E a livraria que todo mundo meio que sabe, né? Quem vê os vídeos já sabe que eu não compro de jeito nenhum. É a Saraiva. Eu tenho uma bronca com a Saraiva do tamanho assim do mundo. Do mundo. Além de já ter tido problemas com eles em relação a produtos que eu já falei em outros vídeos aqui. Eles também não tem cuidado, sabe? Todas as caixas que eu recebi tinham caixa amassada. Não vinha com proteção dentro. Aí vinha coisa amassada. Então assim, as minhas experiências com a Saraiva não foram assim nem de longe boas. Então é uma loja que no momento eu não indico. Quem sabe no futuro eu faça outras compras lá e tenha uma boa experiência. Espero que eles tenham melhorado desde a última vez que eu comprei lá e que continue melhorando. Mas no momento, com certeza, a Saraiva é uma loja que eu não indico pra vocês. Então essas são as lojas que eu costumo comprar meus livros. Se você tiver qualquer dúvida sobre uma delas, como que funciona pra comprar. Se vocês quiserem, eu posso fazer também um vídeo explicando como faz pra importar livros. Como que você preenche os cadastros e tudo mais. Me avisem se vocês acharem que isso é um vídeo legal. Que aí eu ensino vocês como comprarem livros. Tanto na Book Depository como na Amazon.com. Que vai ser super tranquilo. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha. E de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Porque aqui tem vários conteúdos muito legais de livros. Que eu tenho certeza que você vai gostar. Um beijo e até o próximo vídeo.